Fala galera, tudo beleza? Tamo aqui com o Felipe, um youtuber muito bom, muito legal. Segue o canal dele também, Lobo Reto, tudo. Voltei e agora tô gravando. Voltei e agora tô gravando. A youtuber é o Monguiz, adora o Monguiz, joga o Monguiz. Felipe aí, ô Felipe, Felipe dá oi. Felipe! Ele é o vermelhinho. Eu ia vir começar. Já começou, Helena? Eu sou um sonhisto. E ela não suspeita, ela não falou nada, ela não falou nada. Eu já sei quem é, eu já sei quem é. É você. Sério? Vou lá ver que cor que você é. Você é amarelo? É porque sabotaram. Tá, você tá menos suspeita, não vou te acusar não. Só não me mata, por favor. Não quero morrer cedo, galera. Porque eu tô gravando. Vocês sabem a vida de um youtuber com humor, né? Eu não quero fazer essa task, eu não gosto, não sei. Eu tô de lado, tchau. Vou procurar. Eita, eu não tenho task. E agora? Eu tô ferrado, eu não tenho task. Ai, um corpo! Um corpo do céu! Eu saí de lá. Olha que sal. Olha lá. Eu saí e achou o corpo. Olha lá. Eu saí e achou o corpo. Nossa, galera, que desespero. Que desespero. Ver e ver lá se... Não! Todo mundo junto. Não! Sim, então! Não! Eu sou inocente! Bota em skip, povo! Não sou eu! Não sou eu! Não fiz nada! Ah, galera! Naruto, vota! O Naruto é o Felipe, não é a Rosa. Não é o Rosa. Sim! Feliz! Não! É, eu vou ver em mim porque todo mundo me acusou. Olha lá! Olha, era eu, né? Eu vou pausar aqui porque é um porco de tempo gravar essa no Fantasma Net. Não é, eu voltei antes. Não, foi. Felipe, quem é? Me mata. Felipe, quem é? Ele vai falar. Só que eu não vou falar. Você morreu, Helena? Não! Ó! Nossa! É eu! Morri! Todo mundo me tacou! O amarelo tava nas câmeras. Helena, você tava nas câmeras? Eu tava. Ixi! Tá bom então, né? Se não for o... Eu é o azul. Iiii! Tá cruzando o preto e o azul escuro. Empate. Empate. Não, qual? Não, não empate. Não empate. Não empate. Não, não empate. Não, não empate. Não empate. Não empate. Voltamos, galera. Ganhamos, ganhamos nessa sala. Perdemos, não é o que dizer? Perdemos, perdemos nessa sala. Perdemos, perdemos. Perdemos, perdemos. Posso fazer continuação? Vocês sabem que eu adoro fazer continuação. Eu vou ficar quieta. Porque eu quero ser impostora com o Felipinho. Porque eu sou inocente como sempre. Melhor. Ali ó, sou inocente. Sou inocente. Ai, ai, que ódio. Eita, eu vou fazer testes. Oi, Gabi. Oi. Que cor que você é? Hã? Que cor que você é? Eu sou a Azul. Com quem que você tá? Hã? Com quem que você tá? Curosa. Curosa? Eu, eu sou o Rosa. Ah, droga, eu errei. Eu vou ter que descobrir para provar que eu sou inocente. Ó, você não sente, viu? Eu me... Desculpa. Sai feio. Se você entrar um, eu vou... Se você entrar um aqui, eu ia... Eu ia te matar. É, eu ia te matar. Entra um aqui, eu ia te matar. Sou inocente. Impostora, né? Sai daqui. Não, não pode ver, não. Sai, Léo. Não pode ver. Eu já falei. Sou inocente. Sou. Sério. Sai daqui. Acharam o corpo, já é. Fala. Muito bem. Pede ajuda para a mami. Mãe. Mas é bem... Achei junto com o verde. Oxe. Então... Sai daí. Não, me deixa, Helena. Não pode ver. Não tem. Senão, eu vou te acusar. Tá bom. Eu deixo. Gabi. Ó. Ó. Não sou eu. Pronto. Se você deixar eu ver... Aí, ó... Estão acusando o rosto. Bota no rosto. Gabi, se você deixar eu ver... Se você... Nunca, nunca, nunca... Vou pegar as minhas, não. Tá bom. Não sou eu. Deixa eu ver. Felipe, não. Felipe, não. Aí, ele morreu. Não, não pode, Helena. Eu nem vi. Eu não achei. Tem meteoros. Tadinho do Felipe. Ele morreu. Eu nem... Tadinho do... Eu... Quem foi que eu botei? Ele morreu. Ô, dó, galera. Confia no rosto. Só pra falar que o... Outro é ociano. Ah, não sabe brincar. Ah, não sabe... Saber... Brincar... 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 Ah, por que você saiu? É... Não tô nem... Fazer embora. Tem dois impostores. O outro é ociano. Não dá pra confiar em ninguém. É você. É sim, é o ociano. Ah, galera. Olha... Olha... Ah, minha irmã saiu. Olha lá. Olha, agora ele falou que ninguém... Que alguém sabota, por favor. Isso, sabote. Olha, você não sente ganha? E qual é a graça de gravar? Que ódio. Aí, ó... Ninguém conserta essa botão, gente. Conserta o negócio logo. Tá acabando o vídeo. Aí eu vou fazer parte dois, porque eu quero. Então... Vocês... Vocês... Sabem. Eu votei no verde alto. Foi o preto, ele falou que... gostou nos... Pode ser... Ele é preto. Já, já de casa, se cão. Vota, se amo. Vota. Vota. Se amo. Vota, o roxo falou. Eu vou fazer parte 2, tá bom? Volto logo. Tchau.